C6 Experience, o programa aí de gamification, de recompensas e desafios do C6. Vale a pena? Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática, no meu celular, como que funciona o C6 Experience e te contar se realmente vale a pena. E aí, aqui é o Rudy do canal Dia23 e você está na série VMM, a série Viaje Mais Com Milhas, que é uma playlist aqui no nosso canal do YouTube, onde a gente fala de milhas, cartões de crédito, passagens aéreas e tudo o que você tem que saber para conseguir viajar muito mais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e aperte no sininho para receber os avisos quando tiver vídeo novo por aqui. E eu vou mostrar aqui na tela do meu computador sobre o C6 Experience e depois eu vou mostrar no meu celular todos os detalhes desse programa aí de recompensas e desafios do C6. Estou no site oficial do C6, já compartilhando minha tela, que aqui ele fala sobre o C6 Experience eles explicam com bastante detalhes sobre esse programa de relacionamento do C6 que nada mais é do que um sistema de gamification, que você faz algumas ações dentro do app com uma forma de você também conhecer um pouco mais sobre todas as funções do C6 e aí você vai ganhando algumas premiações, algumas recompensas. Rolando aqui a página, ele vai explicando mais detalhes sobre o programa eu vou falar de maneira mais detalhada mostrando no meu celular, tá? Aqui ele fala como que funciona, tem várias medalhas que você vai conquistando aqui já é explicado aí se tem custo ou não, a participação é gratuita qualquer cliente, pessoa física do C6 pode aderir e começar a participar as recompensas podem ser pontos átomos, acesso à plataforma de custos alguns mimos especiais, que eles não revelaram ainda o que vai ser e 10 dias sem juros no limite da sua conta. O resgate das recompensas, eles são imediatos, assim que você atinge o nível você já pode fazer o resgate aí das suas premiações. Rolando mais para baixo, nós temos as medalhas, vou falar de maneira mais específica sobre as medalhas já já. Aqui tem os vídeos, aqui bem detalhados, que você pode assistir para conhecer um pouco mais sobre o programa e as recompensas. E no último bloco aqui dessa página, ele fala das datas para você ficar de olho. Então a fase de inscrição começou no dia 28 do 3, o período para você cumprir os desafios é até o dia 30 do 6, 30 de junho e o prazo final para aproveitar os benefícios exclusivos é até o dia 30 de setembro. E agora eu vou para a tela aqui do meu celular, compartilhar a tela e mostrar um pouco mais sobre o C6 Experience. O jeito mais fácil de acessar essa parte do C6 Experience, você vai aqui em todos, nesses atalhos que tem aqui na página já inicial do app, clica aqui nos três pontinhos, vai aqui um pouquinho mais para baixo, ele está bem aqui no canto inferior direito, aqui no C6 Experience, é só clicar. Eu já estou no nível 2, faltam só mais duas medalhas para chegar no nível VIP, que é o último nível aqui do C6 Experience. Eu já consegui a medalha de caça-ofertas, mestre das chaves, pista livre e o dono do mundo. Essa primeira medalha é uma medalha de bem-vindo, assim que você inicia a participação no C6 Experience, você já ganha essa medalha. Então já lá no dia 29 do 3 eu já ganhei a medalha e aí a partir do dia 12 do 4 foi a data que iniciou que você conseguiria participar realmente e ganhar mais medalhas. A próxima medalha é essa medalha de caça-ofertas. Essa medalha é para quem faz compra na C6 Store ou comprando com pontos, com cartão de crédito, direto aqui pelo app, ou ainda usando os pontos e também usando o cartão de crédito. Não é algo que eu gosto muito. A maioria das vezes que você vê as promoções aqui nos apps, tanto do C6 ou da Livelo ou do Sfera, geralmente não compensa muito você usar os seus pontos para comprar produtos e realmente eu só participei dessa parte aqui de caça-ofertas para conseguir fazer um conteúdo e trazer eles aqui para vocês. Indo aqui na C6 Store, é super simples aqui a parte de compra, não tem nenhuma complicação. Basta você selecionar aqui o produto que você quer comprar. Ah, quero comprar, por exemplo, que nem eu, eu comprei aqui essas capas aqui da Nespresso. Então você clica aqui, seleciona o produto que você quer, peguei aqui a cápsula mais barata, é um café que eu gosto bastante. E aí você pode pagar no seu cartão de crédito, R$28 ou usar mil pontos. Não acho que vale a pena usar os pontos, eu realmente paguei no cartão de crédito apenas para fazer o teste e trazer esse conteúdo para vocês. Se não fosse esse C6 Experience, dificilmente eu faria uma compra aqui na C6 Store. Vamos voltar lá para a parte do C6 Experience, vamos voltar aqui do início. Então essa aqui é a medalha de caça-ofertas, você tem que fazer dois pedidos, tá? E aí automaticamente, quando eu fiz os pedidos, automaticamente eu já ganhei a medalha, mas existe um prazo para cada uma das medalhas, para elas aparecerem aqui dentro do app. Vou falar sobre esses prazos já já. A próxima medalha é a medalha Mestre da Chaves. Você tem que cadastrar duas chaves Pix, e aí você pode cadastrar uma chave do zero, usando o seu e-mail, telefone ou CPF. Ou você pode fazer uma transferência de portabilidade de uma chave que você tenha em outro banco ou em outro app de carteira digital. Ou ainda você pode ir lá no app que você tem já uma chave Pix cadastrada, excluir a chave e cadastrar aqui. A próxima medalha é a medalha de pista livre. O C6 tem o C6 Tag, que é aquela tag que você coloca no carro para conseguir passar em estacionamento de shopping ou ainda em pedágio. O C6 tem uma parceria com a Veloi, e aí tem vários shoppings que usam o Veloi, e aí você consegue usar o C6 para passar ali na catraca sem precisar se preocupar em pagar o seu estacionamento ali manualmente. Vai lá no caixa, pega fila, passa o seu cartão de crédito. Eu acho super prático, eu já tinha a C6 Tag, eu não usava, e só depois desse C6 Experience que eu descobri que existia a parceria do C6 com o Veloi. Então tem vários shoppings aqui em Brasília mesmo que tem o Veloi. É super fácil você pedir a tag, coloca lá no seu carro, e automaticamente assim que você sair do shopping ele já faz o débito aqui no saldo da sua conta. A única coisa que eu não gostei do C6 Tag é que ele não faz a cobrança no seu cartão de crédito, que seria muito mais fácil e prático. Então você tem que colocar um saldo na sua conta para conseguir fazer os débitos assim que você passar tanto em pedágio e também nos estacionamentos dos shoppings. A próxima medalha é a medalha Dono do Mundo, que você tem que ter uma conta global e você tem que fazer uma transferência de no mínimo 100 dólares, eu acho também de 100 euros caso você abra uma conta global em euro. Então tem a conta global em dólar, em euro, e você tem que fazer uma transferência mínima de 100 dólares ou 100 euros. Eu acho que é 100 euros o mínimo. Eu fiz em dólar, gosto bastante de ter contas digitais em dólar para usar em viagens e também para investimentos. Aqui no caso do C6 eu fiz para participar do C6 Experience, mas também eu vou usar esse valor em viagens. Quero testar na prática, usando tanto a conta global do C6, a Nomad, a Wise, quero ainda fazer vários vídeos aqui no canal. Já tem um comparativo super bacana que eu faço entre todas essas contas digitais em dólar, vou deixar esse vídeo aqui nos cards. A próxima medalha é um pouco mais desafiadora, já que você tem que fazer um gasto no cartão. No meu cartão aqui, eu não sei se para todo mundo é assim, se é esse valor, ou se depende do seu gasto mensal, mas no meu caso eu tenho que gastar 14.560 no cartão de crédito até o dia 30 do C6. Vamos ver se eu consigo fazer esse gasto no cartão. Tenho usado muito mais o cartão do Itaú Ponte Açúcar, a versão plástico, porque me dá muito mais pontos, já que pontua por real gasto. Mas agora com a parceria do C6 com a Livelo, que você consegue transferir os pontos átomos do C6 para a Livelo, um para um. E agora eu estou voltando a usar também o C6 para conseguir fazer essa transferência lá para a Livelo. Tem vídeo aqui no canal também que eu dou todos os detalhes sobre essa parceria, essa super parceria. Então não tenho certeza se eu vou ganhar essa medalha, mas eu acho que até o dia 30 do C6 eu consigo. E aí eu posto lá no grupo do Telegram. Se você não faz parte do grupo do Telegram, vou deixar o link do grupo aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado para você entrar lá no grupo e fazer parte dessa grande comunidade que a gente está criando lá no Telegram. Próxima medalha é a medalha de investimentos, que também é um valor considerável que você tem que investir. No meu caso aqui eu teria que investir R$6.240 até o dia 30 do C6 e não pode ser investimentos em CDBs de liquidez diária ou no CDB cartão de crédito aqui do C6. Vamos para a próxima medalha? Essa medalha aqui eu não vou ganhar porque as minhas contas eu prefiro pagar no cartão de crédito sem usar o saldo da minha conta e eu uso tanto o IK, 99P, uso os apps para pagar os meus boletos de contas de consumo. Se você não sabe como é que faz isso, também vou deixar o vídeo aqui nos cards. Essa é uma medalha que eu não vou ganhar e também eu não recomendo que você cadastre as suas contas em débito automático. É muito melhor você pagar com o cartão de crédito. Próxima medalha é a medalha Sempre On. E para ganhar essa medalha você tem que fazer três recargas de celular aqui pelo app do C6. Provavelmente essa é uma medalha que também eu não vou ganhar, mas se você tem celular pré-pago e faz recarga, eu nunca usei, não sei se vale a pena, se é mais caro, se é mais barato, se é mais rápido. É uma medalha que eu não posso dar a minha opinião, mas provavelmente eu não vou ganhar ela. E vamos aqui para a próxima medalha que é a medalha C6 Lover, que é uma medalha que você tem que trazer o seu salário para o C6 Bank. Também é uma medalha que eu não vou ganhar, eu nunca tive carteira de trabalho, nunca tive carteira assinada, eu sempre empreendi na minha vida. E eu também não posso opinar, porque eu não sei se vale a pena ou não fazer essa portabilidade de salário da sua conta bancária para o C6, só para participar aqui do C6 Experience. Não sei se vale a pena, não posso opinar sobre isso. E agora vamos para a última medalha, é a última medalha? Acho que é. Que é o Influencer, que é algo que eu não estou sendo, porque eu não tive ainda dois amigos que abriram conta do C6 através dos meus links. Então se você quiser me ajudar a ser um Influencer e ter pelo menos dois amigos, a gente pode fazer algo bem bacana lá no grupo Telegram, todo mundo se ajudar, todo mundo compartilhar os links para que a gente consiga ganhar essa medalha de Influencer. Então vou deixar o meu link aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E assim que eu postar esse vídeo lá no grupo Telegram, também vou colocar meu link lá. E assim que eu ganhar esses dois amigos, aí a gente pega outro link de outra pessoa que está lá no grupo, para que todo mundo consiga ganhar essa medalha aqui mais fácil. Lembrando que tem que ganhar até o dia 30 do C6 também. E para ganhar essa medalha, o seu amigo tem que fazer uma conta no C6 usando o seu link. Então são todas essas medalhas. Vamos aqui para a parte de recompensas. Para você ver os níveis, então o primeiro nível já conquistei, ganhei mil pontos átomos. Mil pontos átomos agora aqui no C6 eu posso usar para ter um cashback de R$25,00, mas prefiro transferir ou para Livelo ou para o programa de fidelidade com bônus. Aqui no nível 2, que eu já conquistei, você ganha 1.500 pontos átomos e um mimo especial em até 45 dias. Vamos ver o que é esse mimo. E aí eu faço um novo vídeo aqui no canal, mostrando aqui, compartilhando com vocês qual foi esse mimo. E o último nível, que é o nível VIP, que eu espero ganhar aí nas próximas semanas. Faltam apenas duas medalhas. Você vai ganhar 2.500 pontos átomos. Vai ter um mimo especial. Não sei se é igual ao mimo especial aqui do nível 2. Não sei, vamos ver na prática. Você vai ter um atendimento especializado. Será mesmo, não gosto muito do atendimento do C6. Acho muito ruim. Quero chegar nesse nível para ver se realmente eu vou ter um atendimento VIP desse C6 Experience. E vai ter um bônus no Tudazul. Vamos ver se esse bônus vai realmente valer a pena. E você também vai ganhar acesso a alguns cursos digitais da Ideia 9. Não conheço a Ideia 9, não conheço esses cursos. E aí eu falo de maneira mais detalhada se eu ganhar esse nível VIP. E aí eu faço outro vídeo aqui no canal. E voltando aqui em medalhas. A gente vai aqui nesse Saiba Mais. Aqui ele fala de maneira mais detalhada. Mas eu não vou me alongar muito nisso. A gente vai aqui apenas para essa dúvida frequente aqui. Completei minha missão, mas ainda não recebi minha medalha. Tem um prazo para cada uma das medalhas. Então caça ofertas em até 4 dias. Você recebe essa medalha. Então tenha paciência aqui com o C6. O Dono do Mundo até 4 dias. O PHD em investimentos até 7 dias. Então tem esse prazo aqui para cada uma das medalhas. E aí, você vai participar do C6 Experience? Você acha que vale a pena ou não? Deixa aqui embaixo do vídeo o seu comentário. Eu acho que algumas medalhas não valem a pena para mim. Então não fazem sentido para mim. Então não vou ganhar elas. Não vou me esforçar para isso. Mas eu acho que outras valem a pena. Porque aí eu consigo testar. Ver se vale a pena para mim. Como por exemplo o C6 Tag. Que eu achei super legal. A parte de investimento do C6. Tem uns investimentos do CDB com uma rentabilidade bacana. O valor investido não é tão alto assim. E também é algo que eu vou fazer. Mas não são todas as medalhas que valem a pena. Essa é a minha opinião. E eu quero saber a sua. Deixa aqui embaixo do vídeo o seu comentário. E aproveite para se inscrever. E aperte no sininho para receber mais dicas. E viajar muito mais com milhas. Vou deixar outros vídeos aqui dos lados. Eu sempre deixo. Para você clicar e maratonar. Se aprofundar nesse universo de milhas. E viajar muito mais. Então aperte aí no seu celular. Ou no controle remoto da sua TV. Para assistir esses vídeos. Até o próximo conteúdo aqui no canal. E tchau, tchau.